E uma mulher foi presa com drogas enroladas no corpo hoje de manhã na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. A polícia fazia patrulhamento de rotina quando, ao abordar um ônibus, desconfiou da atitude de uma mulher. Durante revista, foram encontradas cerca de 700 gramas de cocaína com a suspeita. E olha só, gente, onde estava a droga, enrolada na canela e na barriga dela, como mostram essas imagens que a gente acabou de ver. Segundo informações da polícia, a mulher vinha de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ela foi levada para a central de flagrantes de Rio Preto e deve ser encaminhada para um presídio da região.